Porra, mas assim, o Arnold, o Arnold é o, ele é o herói de todo mundo que faz fisiculturismo, cara? A de muita gente. É o que que acontece? O Arnold é o case do cara, é o case, entendeu? O cara que deu certo. Exatamente. Ele saiu da Áustria pra ir pros Estados Unidos, viver o sonho de ser um atleta e viver do esporte. Chegou nos Estados Unidos, ele se tornou campeão dos eventos mais importantes de fisiculturismo do mundo. Depois, ele foi convidado pra participar de filmes de Hollywood. Porque ele era fodão. É, cara. Era diferencial. Assim, eu, criança, o Sardinha, eu e o Sardinha a gente tem mais ou menos a mesma idade, criança, vendo o Arnold, a gente era jovenzinho, vai, vendo o Arnold em Exterminador do Futuro 1, descendo um pelado, velho, com um peitoral gigantesco, que a gente olhava e falava assim, cara, isso não é um ser humano? É. Assustador. E aí, ele foi conquistando Hollywood. Cara, Arnold foi um dos artistas mais bem pagos de toda a história dos filmes americanos. Aí, o cara virou governador da Califórnia. Então, pra nós atletas de fisiculturismo, ele é o cara do tipo, meu, respeito fisiculturista, olha esse cara. Deu certo. Então, ele é o nosso case. Entendi. Fora que ele é um empreendedor nato, todos os negócios dele, eu tenho umas histórias fodidas, eu tenho uma bibliografia não autorizada dele, que foi feita pelo Steven. O Steven é um amigo meu muito querido, que é um editor nos Estados Unidos, e ele é bodybuilder também. E ele descobriu algumas coisas do Arnold. O Arnold, ele comprou um, é como se fosse um sobradinho, só que com bastante salas. Ele vendeu academia, tinha um cara chamado, eu não vou falar o nome, não vou lembrar agora, Snack, alguma coisa assim. Bom, ele entrou nessa academia pra ser o coadjuvante da academia. E ele, esse cara, dono da academia, parece que foi, colocou o Arnold pra morar na academia pra cuidar da academia dele. E ele trabalhava o dia inteiro na academia, e a academia começou a bufar de gente, e ver que o The Oak, na época era um apelido, que era o Carvalho Austríaco. E ele começou a se empenhar em trazer a academia pra cima. Só que o cara, como ele dormia na academia, o cara depois descobriu que, ele descobriu que o cara ovacionava ele por trás, falava umas coisas, né, tipo, que desejava ele, alguma coisa do gênero. Entendi. E aí ele pensou, vou sair da academia, ele fica bem filho de policial, né, absolutamente categórico, não quero saber dessa coisa, quero ir embora e tudo mais. E ele pensou em comprar a metade da academia. Quando ele comprou essa metade da academia, porque o cara realmente não queria vender a metade dele, ele saiu e foi embora. Os alunos, tchuf, e o cara ficou bem ruim. Eu não lembro agora o nome, Smack, não lembro exatamente. Mas só sei que ele pegou a grana que ele tinha guardado, que ele estava estudando já aqui nos Estados Unidos, e comprou a metade da academia. Com o que ele comprou, ele comprou e trampando de novo. Voltou a, todo mundo, aquela galera, os bodybuilders voltando, o cara que treinava com ele, etc, etc, que aí ele formatou um grupo de caras que treinavam, tipo, caseviato, os caras que se transformaram em alunos dele. Vou simplificar, ele ganhou grana com essa academia e foi lá e comprou um lugarzinho, um predinho, um predinho como se fosse um sobradinho, né, que ninguém dava nada pra nada. Só que ele tinha, o Joe Wader era o mentor de todos os bodybuilders. É o cara que criou um monte de sistemas, é o cara que colocou você e ele pra conversar comigo, e aí eu ia lá e datilografava tudo, colocava tudo num papel. O seu sistema de treino, etc. O Joe Wader é o pai da musculação em termos de organizar as ideias dos sistemas que eu, inclusive o meu sistema é baseado em quatro sistemas dele. Então o Joe Wader, ele pegava os atletas e dava hipoteca da casa, dava um curso de alguma coisa que ele queria fazer, que no caso o Arnold fazia faculdade e tudo mais, administração, fez comércio exterior, se não me engano. Putz, é um fã número um do Arnold. Ah, eu gosto muito, eu gosto muito, tem um monte de história. Mas aí o que acontece, ele, o Joe Wader colocava os caras nas festas e o Arnold foi aí que foi descoberto que o Arnold gostava de Cuba Libre. E como ele gostava de Cuba Libre, e quem gostava de Cuba Libre? Donald Trump. Então teve algumas fotos, eu tenho algumas fotos guardadas, que o Arnold está lá com uma pizza de suorno, uma camisona larga assim, do lado do Donald Trump, que eles tomaram alguma coisa de Cuba Libre juntas, e ele descobriu alguns detalhes, ele fala que ele descobriu alguns detalhes muito importantes de empreendedorismo com o Donald Trump nessas reuniões, que não foi uma, foi algumas, porque o Joe Wader participava dessas festas para fomentar o bodybuilding nos anos 70. E o Arnold já era Mr. Olimpia, ele já tinha ganhado em 1970. Como ele tinha emigrado para os Estados Unidos em 68, e em 68 quando ele perdeu para um cara bem pequenininho, que era o Frank Zane, que foi a segunda perda dele, você imagina um cara que nunca teve terceiro lugar. Ele nunca pegou em terceiro na vida dele. Isso é absurdo. Eu já peguei em tudo quanto é oitavo que você pode imaginar. O cara não pegou em terceiro. Ele perdeu para o Chester e Orton no Mr. Universe, da Naba. Ele perdeu com 20 anos e o Chester ganhou dele. Depois ele perdeu em 68 no Mr., não Mr. Olimpia, no Mr. Mundo, para o Frank Zane, que é um cara que pesava muito menos que ele. Ele pegou em segundo. Ficou puto, chorou a noite inteira. Os amigos dele, todo mundo falando sobre isso e tudo mais. E ele só queria ganhar do cara, de qualquer maneira. E depois, em 69, ele ganhou do Frank Zane. Ele falou, a frase dele, eu nunca mais vou perder para esse cara. Aí, no ano seguinte, ele ganhou do Frank Zane e pegou o Sérgio Oliva em 69 no Mr. Olimpia e perdeu. E ele falou, esse negrão é maior que eu. Ele falou assim, esse cubano é maior que eu, porque é o mito cubano. Chama-se Sérgio Oliva, que inclusive o filho dele compete hoje em dia. E em 69, ele perdeu. Ele falou, não vou perder mais para esse cara, nunca mais. Em 70, ele veio e ganhou do Sérgio Oliva. E aí, ele ganhou seis anos consecutivos. Depois, ele parou cinco e voltou e ganhou de novo, em 1980. Sem graça o cara, né? Né? Ele é pouco vencedor. Mas ele pegou uns truques dessas reuniões de festas e tudo mais, dos empreendedores, e se transformou num ótimo empreendedor. Então, ele, no ramo imobiliário, ele tinha muito mais dinheiro antes de entrar em Hollywood. Ele já tinha feito alguns trâmites de comprar alguma coisa. Por exemplo, do lado desse sobrado, foi montado o shopping center. Ele foi montar uma porrada de coisa. O cara prestou atenção no que falaram, aonde a localização e tal. Ou seja, ele comprou um negócio que nem dava nada e quintuplicou. Ele falou, quintuplicou. Essa é a frase. Caralho. Quintuplicou o valor em alguns anos. Ele é muito mais do que um cara grande pra caralho, com talento, com tudo mais. E eu acho, Igor, que ele derruba alguns estereótipos. Por exemplo, todo cara grande é burro. Na nossa época, o cara grande era burro, o cara grande não estudou. Tinha muito disso pro atleta de fisiculturismo. E aí você vê um cara com uma carreira muito promissora, um cara empreendedor, um cara empresário, continuando a ser atleta. Então, acho que isso simbolizou muito. Simbolizou. Fora que ele casou com um filho do presidente Kennedy. É. Aí o cara foi eleito no governador de Califórnia. Até hoje em dia tem amigos que falam que ele é o melhor governador que já teve. Foi reeleito, aliás. Ele teve duas eleições. Você sabe uma curiosidade do Schwarzenegger? Você sabe que ele teve uma filha, um filho, né? Com uma empregada dele, né? Eu não sei se ela era empregada doméstica ou babá. Mas era uma empregada de dentro de casa. E esse filho foi revelado só depois. Tanto que a filha do Kennedy se separou dele por conta disso. Ou seja, ele não é tão bom assim. Não, ele é bom pra caramba. Essa criança foi escondida por um bom tempo. Aí depois, quando descobriu que era, ela se separou dele. E olha que louco. O filho dele com a filha do Kennedy, do presidente Kennedy, a filha dele, o filho dele com a filha do Kennedy... Maria Schieber. Não treina, é um rapaz obeso, não tem nada a ver. O filho, vamos dizer assim, o filho bastardo... O cara treina e é a cara do Schwarzenegger. A cara, igual. A cara. O filho mais velho não parece nada com ele. Agora, o filho mais novo... Verdade. Jesus, você consegue colocar aqui na tela? Coloca o filho mais velho e o filho mais novo. É maravilhoso. O filho bastardo. Imagina o molequinho crescendo... A empregada trabalhando lá. E a mulher fala assim, moleque, que coisa doida. Desse moleque parece com você, velho. Puta, que coisa doido. Aí chegou uma hora que ela falou, não, não, para. Quando criaram o DNA, falou, faz o DNA. Faz o teste aí, namorado. Porque não é possível que o filho da empregada... Não, e o pior é que o filho dele mais velho não parecendo com ele. E o da empregada a cara dele, velho. Vai ver que o filho dele mais velho parece com o padeiro. Mas eu fico imaginando a mulher ali em casa, olhando o filho da empregada. Olhando assim, cara, mas ele é a cara do meu marido. Olha lá, parece pra caralho. Parece pra caramba. Esse é o filho bastardo. É. Olha lá, cara. Esse aqui é o filho dele mais velho. Esse aqui, ó. Não parece com ele, cara. Não parece, não. Mas olha o filho bastardo. Tem nada a ver. Imagina crescendo, menino. A mulher dele olhando e falando assim, rapaz, esse cara mexeu ali. Não, é. E o menino treina e tudo, ó. E isso pra nós, nós temos que colocar um ponto de parecer aqui. Essa é a única coisa que nós não concordamos com ele, entende? Porque nós somos de família, não é? Exato. É.